E aí galera, cheguei com tudo e mais um pouco pra mostrar pra vocês tudo que rolou ontem no ensaio da mangueira, galera. Mas antes disso, se você não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Olhe o vídeo pra baixo, ou pra cima, ou que vocês me ferem, e comentem lá o que você achou do meu vídeo. Galera, só vou falar uma coisa, nem todas as escolas de samba dá pra mim gravar. Por acaso, por um acidente, ontem eu fui gravar na mangueira, entendeu? E um diretor veio falar comigo, mas eu não dei muita confiança, não, entendeu? Então eu vou amenizar os vídeos da mangueira. Eu sei que vocês gostam da mangueira, eu também gosto da mangueira. Eu visto a blusa da mangueira, mas é aquilo, né? Vamos moderar, porque quando eu vou ensaiar não dá pra gravar. Mas nas outras escolas de samba, tweet, vou ver se eu vou na Imperatriz, vou ver se eu vou na ilha gravar pra vocês. E mostrar tudo que tá rolando nos bastidores do carnaval. Mas, vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho de mangueira. Então, confira aí, galera, porque eu sou próspera, meu amor, e nada me abala. Eu sou próspera, meu amor, e nada me abala. Mas, vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho de mangueira. E, também, tchau, que vai nascer, pelo amor, e nada me abala. Eu sou próspera, meu amor, e nada me abalha. Não, eu vou tentar. Eu sou próspera, meu amor, e nada me abala. Eu sou próspera, meu amor, e nada me abala. E aí, gente, não, eu vou parar. E se eu enfiezo, se vai me fazer, você diz que é o cimento. Se está de recinto, me dá, no acerto, no aróis, eu vou morar, no ar, no ar, no ar. E eu quero feliz, se não for o retrato, pra ser o teu mal é cantado, e a tua cara é brincar em mim. Se eu enfiezo, se vai me fazer, você diz que é o cimento. Se eu enfiezo, se vai me fazer, você diz que é o cimento. Se eu enfiezo, se eu enfiezo, nos vamos de chuva, Brasil chegou, amém. E eu vi as marias, maris, marieves, amém. E eu vi as marias, marieves, amém. A história, que a história não conta, a gente no mesmo lugar. A luta, que a gente se encontra, é um recado. Brasil, meu nome é Tantara, e a tua cara é de carne. Não veio, que o céu, que não foi, a liberdade, é o sagrado lá. E eu vi as marias, marieves, amém. Brasil, meu nome é Brasil, meu nome é Tantara, e a tab spot não é o segurejo. Sim, garota eu, a terra nós, mariaves, amém. A traction é o cinto, até mas também se despertar,outs? Brasil.